E galera, como vocês bem sabem, que a gente testa muitos celulares, tem vários aqui, vários ali. Decidi criar aqui um vídeo mostrando os principais modelos que baixaram quase metade do valor em alguns modelos. Cara, tem versões aqui, tem aparelhos específicos que baixaram exatamente metade do preço depois que foram lançados. E a gente sabe disso com base em um histórico de preço que a gente fica monitorando lá no nosso grupo de oferta, se você não acompanha, tá vacilando. Mas quem é de lá sabe muito bem que um dos mais vendidos e que baixou exatamente metade foi o Galaxy S23 da Samsung de 256GB. Mas a grande maioria é que baixou muito. A gente vai fazer esse conteúdo pra vocês e serve até como uma indicação de smartphone pra comprar nesse vídeo aqui, porque são excelentes opções que baixaram e eu tava vendo. Cara, esses aparelhos baixaram quase metade. Só que eu tava analisando, são aparelhos que valem muito a pena comprar em 2024 e a gente vai mostrar pra vocês. Bora lá? E aí galera, prazer, eu sou o Gerson. Como vocês bem sabem, né, é um monte de celular que a gente testa. Eu acabei analisando, cara, tem celulares aqui que baixaram bastante, como é o caso do iPhone 13, que foi lançado por mais de 7 mil reais e hoje lá no nosso grupo de ofertas já foi postado aí na casa. Cara, pensando bem, velho, baixou mais do que 50%, viu? Foi lançado por 7.300, já foi postado por uns 3.300, 3.500, então já baixou mais da metade do preço. Olha que doideira o iPhone 13. Mas antes de eu seguir aqui, quero pedir pra você deixar o like, se inscrever no canal se for novo. E esses prints que a gente vai colocar é lá no nosso grupo de ofertas. Se você não participa, cara, tá perdendo tempo, pois nossas dicas lá ajudam muito você na hora de decidir a comprar um produto, porque a gente ajuda com o histórico de preço. Tem uma ferramenta que você consegue analisar e pesquisar todas as ofertas publicadas e colocando o nome do produto você vai ter noção dos preços que já foram postados pra você comprar. E analisando o melhor preço você vai decidir a compra, então acompanha, tem um link aqui na descrição e também um link de todos esses aparelhos caso você queira comprar. O iPhone 13, né pessoal, quem é esse cara aqui na fila do pão? Primeiro que ele foi lançado em 2021, tá? E aqui você tem todo um conjunto que agrada, né? A tela dele ainda é 60 Hz, aquela parada de sempre. E o chip A15 Bionic presente nele aqui, pessoal, é um dos melhores ainda da atualidade, né? Porque faz mais de um milhão de pontos sem benchmark. E o fato, né, de ele ter um sistema bem otimizado pela Apple, que inclusive já tá na última versão do iOS 18, né? Com todas as novas otimizações de inteligência artificial, a Apple garante até 5 anos de atualização. Então, de 2021 até 2026 você vai ter atualizações, ou seja, daqui a uns 2 aninhos de atualização você vai ter aqui. E um aparelho que é excelente de todas as formas. Você tem uma tela bacana, uma câmera que grava em 4K até 60 quadros por segundo, e que tem um modo cinema que é simplesmente perfeito. É a melhor opção de iPhone que tá tendo hoje pra comprar e baixou bastante, tá? E, cara, é muito melhor do que ficar comprando iPhone Red Swap usado, que o caba lá sabe de onde é que botaram a peça. Então aqui você tem um ano de garantia lacradinho, tá? Direto da Apple, e a gente indica bastante nessa parte de preço. Agora tem o Rei. Meu amigo, não tem a mínima condição. Então, esse é o celular mais barato pra comprar em 2024. Tipo, até se você não precisa tanto assim do iPhone, cara, pra que comprar o iPhone se você tem um Galaxy S23, que é a versão 256 GB de memória, tá custando na faixa dos 3 mil reais ou menos. Pra você ter noção, ele foi lançado por 6 mil reais, se eu não me falo a memória, e, cara, já tá custando exatamente metade do valor a sua versão 256 GB. E pela madrugada, você sabe que ele tem aqui o Snapdragon 8 Gen 2, que é um dos mais potentes da atualidade, inclusive o mais potente do que o iPhone 13 com o A15 Bionic, né? Esse processador não te desaponta de forma alguma e ainda tem aqui um padrão de memória avantajado, que é o FS 4.0 de memória interna e LPDDR5X na memória RAM. Esses aspectos consideram ele ainda assim uma das melhores escolhas de 2024. E outra, a gente já fez um vídeo no canal mostrando a capacidade que ele tem na bateria, que ele com certeza dura um dia todo fora da tomada, mesmo tendo apenas 3.900 mAh de bateria. Carrega rápido, carrega sem fio, tem IP68, modo desk, né? Ele tem também câmeras que gravam até em 8K. Então, disparado, o S23 baixou metade e tá vendendo muito, porque vale a pena demais cada centavo o Galaxy S23. Você percebe que o celular é top só pelo fato da tela ter a taxa de atualização de 120 Hz variável, com a tecnologia LTPU, né? Que se adapta de acordo com a necessidade, beleza? Aí tem um bichinho aqui, que não a versão, pessoal, 256, mas a versão 512 do Poco X6 Pro, foi lançada por 4.500. E adivinha só, se você coloca 4.500 e divide por 2, dá o valor atual que ele está saindo hoje no mercado, a versão 512 GB do Poco X6 Pro. Porque assim, a Xiaomi faz o lançamento oficial aqui no Brasil, com o ano de garantia e tal, porém que o varejo, né? Diversos vendedores trazem de fora e revendem por um preço bem mais atrativo. E eu costumo indicar comprar lá na Amazon Brasil, se você tiver interesse, tem os links na descrição. E o X6 Pro ainda é uma excelente opção de compra em 2024. Diferente do S23, por exemplo, ele já tem uma puta bateria. São 5.000 mAh e um processador da Imente 8300 Ultra, que tem feito muito sucesso. Comenta aí se você tem um Poco X6 Pro. Pois é, o preço está muito bom, e todo mundo que compra só faz rasgados elogios. E é o único charme do mercado na faixa de preço que você vai encontrar, que faz vídeos com HDR ativo na câmera traseira e na câmera frontal. Outra coisa é que a tela dele tem taxa de atualização de 120 Hz e com a tecnologia top demais, que alcança até 2.000 nits de brilho nessa tela, cara. É sensacional o custo-benefício desse cara aqui. O amarelinho é o meu preferido. E tem um celular aqui que, apá, o bicho foi lançado por 2.300 conto. E se você pega 2.300 conto, divide para 2, não vai dar exatamente metade, mas vai dar quase. Ele foi lançado por esse preço e já está custando, pessoal, na faixa de 1.280, 1.300, que é quase metade mesmo, né? Se o cara for ver, vai dar uns 48%, 49% de desconto do preço de lançamento para agora. E o A35 é sensacional por quê? Você não encontra no mercado hoje um celular nessa faixa de preço que tem NFC, 5G, som estéreo, IP67, carregamento rápido, bateria boa, grava em 4K. Pessoal, é um celular sensacional de verdade. Que, tipo, há uns anos atrás, você nem sonhava em ter um celular com uma tela tão top dessa, com tudo isso de funcionalidade, custando um preço tão atrativo. Só o fato de ele ter traseira em vidro, tela com Gorilla Glass Victus, com a qualidade top, 120 Hz, processador do Galaxy A54 do ano passado, por esse preço, cara, a Samsung acertou em cheio. Agora eu vou falar de um cara aqui, que da nossa lista, ele é o que não ficou por metade, mas ficou por, tipo, 35%, 40% menos depois que foi lançado, que é o Moto G84. Ele foi lançado, pessoal, por 2.000, 2.500 reais. E a versão 256 desse cara já está saindo na casa dos 1.300 reais. E ele tem um diferencial que o A35 não vai ter, por exemplo, nem o Poco X6 Pro, o modo Red 4 da Motorola que ele viu no computador. Além de ter um chip Snapdragon, né, o 695, que faz ótimas pontuações de benchmark, é bom para emuladores. A tela dele também tem tecnologia P-OLED com 120 Hz de taxa de atualização. Não grave em 4K, mas tem excelentes câmeras que não vão desapontar. É uma boa opção também, né, para dar uma variada aqui da Motorola, inclusive, que baixou bastante, e com certeza vale bastante a pena ainda em 2024. E essa, pessoal, foi nossa lista, os melhores aparelhos que baixaram, né, na verdade, assim, são os aparelhos que mais baixaram, porém que, no fim, ficou uma excelente lista de compra, caso você tenha interesse em comprar qualquer um deles, tem link na descrição, mas a nossa dica de sempre é acompanhar nossos grupos de ofertas, porque vocês viram que esses prints foram tirados de lá, né? Então, se esses prints foram tirados de lá, com certeza está valendo muito a pena acompanhar, ficar de olho nas melhores promoções que a gente divulga para vocês. Beleza? Valeu, galera, vou ficando por aqui, tamo junto, tchau, tchau. Fui! Fui!